O Aurek e a Diana serão namorados na segunda temporada de Clube 57? Será? Como isso seria possível? Não sei. Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuver, o seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes. E hoje no TeleRuver, galera, atendendo a diversos pedidos de vocês inscritos do canal, eu vou estar montando e apresentando algumas teorias a respeito da possibilidade do Aurek e da Diana se transformarem em namorados na segunda temporada de Clube 57. Mas antes da gente partir para as nossas teorias a respeito da possibilidade do Aurek e da Diana se transformarem em namorados na segunda temporada de Clube 57, eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuver para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora logo para as nossas teorias clubistas de hoje! Matheus, faz um vídeo falando sobre a possibilidade do Aurek e da Diana se transformarem em namorados na segunda temporada de Clube 57. E bom, galera, como sabemos, foi prontamente revelado durante o capítulo 59 da primeira temporada de Clube 57 pelo Vitor de que se a Eva não tivesse viajado até 1957 na linha do tempo original, ela seria o amor do Aurek e de 2020 em diante. Entretanto, pessoal, como sabemos também, por ter viajado até 1957, a Eva só enxerga o Aurek como um amigo. E na verdade, só ama e vê como namorado o JJ. Que automaticamente, se avaliarmos, pessoal, abre uma lacuna no que tange a assuntos do coração na vida do Aurek. Uma vez que se a Eva não o quer como namorado e sim quer apenas o JJ como namorado, não importa. Em algum momento, o Aurek vai se tocar e ir atrás de um novo amor. Afinal, é como dizem, fila que anda e vida que segue. Cobrediana, pessoal, como sabemos, durante toda a primeira temporada de Clube 57 a mesma se manteve solteira e focando apenas em liderar os guardiões da Central do Tempo na Itália, nas missões. E também sabemos que no último capítulo da primeira temporada de Clube 57 a mesma chega a comentar com os amigos do JJ e da Eva que para se transformar em uma guardiã do tempo teve que deixar para trás um antigo amor. Com base em tudo isso que vimos e pudemos analisar aqui os fatos que apresentamos aqui, galera, eu montei duas teorias a respeito da possibilidade do Aurek e da Diana se transformarem em namorados durante a segunda temporada de Clube 57. Na primeira dessas teorias, galera, de que seguindo a linha do tempo original e sem lembrar que foi um dia guardião, a segunda temporada de Clube 57 deva começar com o Aurek correndo atrás a Mil de conquistar o coração da Eva mas que entretanto isso será totalmente em vão e se tratará apenas de um amor não correspondido uma vez que quem a Eva ama de verdade é o JJ e que ela não tem olhos para nenhum garoto mais. E dentro dessa nossa mesma teoria, galera, eu acredito também que após correr por meses atrás da Eva e não ser correspondido, um dia o Aurek acaba se cansando de correr atrás da Eva e que durante um dos capítulos da segunda temporada de Clube 57 após meses de corrida atrás da Eva em vão ele encontre a Eva e a Diana em 2020 conversando e assim quando ele bater o olho na Diana, lembre, igual ao JJ, lembrou da Eva de tudo que passou e de que foi um guardião do tempo um dia e assim descubra que na verdade já estava durante bastante tempo apaixonado pela Diana mas que entretanto não percebia isso ainda por outro lado, assim então, a Diana ficaria consequentemente também feliz por ter visto que o Aurek lembrou dela e de tudo a respeito da sua vida como guardião e perceberia, assim também, que sentiu muito a sua falta durante a sua ausência como guardião do tempo e que assim então não pode viver sem ele pois o ama também e assim os dois começariam consequentemente a namorar Um sinal, pessoal, pra que tudo que eu teorizei aqui fosse possível nessa teoria pra que o Aurek lembre da sua vida de guardião através apenas de ver a Diana assim como o JJ lembrou da Eva só de olhar aquele colar da Eva que ele entregou pra Eva, teria que ser algo muito forte como um sentimento recíproco o amor no caso como entre o JJ e a Eva que possibilitou que o JJ lembrasse da Eva logo se ele lembra de tudo que passou como guardião apenas por ter visto a Diana, galera é porque no caso ele já teria desenvolvido algo muito forte pela mesma um sentimento chamado amor no caso pessoal um sentimento que entretanto não tinha ainda amadurecido e por isso ele não percebia que gostava da Diana, pessoal já a nossa segunda teoria, pessoal seria de que passados vários meses após o reset no tempo e com a Aurek não se lembrando mais de que foi um guardião do tempo um dia a Diana começaria a sentir falta dele e perceberia assim que está apaixonada por ele dessa forma ela decidiria restaurar a memória dele assim que descobrisse que os guardiãos do caos estão prendendo o JJ em 1987 uma desculpa de ter restaurado a memória dele por isso entretanto, no discorrer da segunda temporada de Clube 57 entretanto, ela revelaria a ele que na verdade restaurou a memória dele porque com o passar dos meses sem que ele fosse guardião do tempo ao seu lado ela percebeu que amava e estava apaixonada por ele após essa declaração dela, o Aurek perceberia também que sente o mesmo por ela e assim os dois começariam a namorar e bom galera, em síntese essas seriam as nossas duas teorias a respeito da possibilidade do Aurek e da Diana se transformarem em namorados no discorrer da segunda temporada de Clube 57 como podemos recapitular aqui, pessoal a primeira de que o Aurek bateria o olho na Diana e lembraria de tudo, porque já tinha desenvolvido durante o período que foi guardião na primeira temporada de Clube 57 um sentimento recíproco assim por ela, como por ele e que assim então, após ele lembrar dela de toda sua jornada como guardião os dois começariam a namorar e a nossa segunda teoria de que após passados diversos meses sem o Aurek ser guardião a Diana começaria a sentir bastante falta dele e consequentemente decidiria sim, por amor restaurar a memória do mesmo para que ele lembrasse assim dela e de tudo como guardião e logo assim, quando ela confessasse isso pra ele ele perceberia que sentia o mesmo por ela e os dois começariam a namorar, galera mas agora eu quero saber aí de você que chegou até o final desse nosso vídeo o que achou dessas duas teorias que eu apresentei aqui pra vocês a respeito da possibilidade do Aurek e da Diana serem namorados na segunda temporada de Clube 57 se concorda, se não concorda se acha que é tudo loucura da minha cabeça se tem outra teoria a respeito de uma possibilidade do Aurek e da Diana serem namorados comenta tudo aqui embaixo fechou? certamente que sim e bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruva e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se é a sua primeira vez aqui no nosso canal não perde tempo já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue em um stalkeia em tudo quanto é canto fiquem todos com Deus abração e... foi! e o pior de tudo produção é que a galera vai comentar agora que eu gravei com esse casaco do Fusão que novamente eu tô gravando com algo do Fluminense mas faz parte né torcedor tricolor apaixonado é assim mesmo Tchau! 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 Tchau, tchau 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 Tchau